Em clima de celebração das tradições gaúchas e da cultura do campo, foi dada a largada para a 42ª edição da Expo Inter. Entre atrações tradicionalistas de música e dança, a edição de 2019 da maior feira agropecuária da América Latina foi lançada nesta segunda-feira, com a participação do governador Eduardo Leite. A realidade da força do Rio Grande do Sul que vem do campo, não apenas pela produção agrícola propriamente dita, como também pelas tecnologias, pelo maquinário que é produzido aqui, ou seja, uma produção também industrial ligada ao campo, que é um alicerce da nossa economia, é uma alavanca importante da economia do Estado do Rio Grande do Sul. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, disse que a agricultura familiar é uma das grandes apostas da Expo Inter deste ano. A maior participação da história da agricultura familiar, nós vamos ter 316 expositores, Então isso é um grande número mais elevado do que o ano passado, mesmo que o ano passado eles já faturaram muito, 4 milhões de reais, nós estamos com a expectativa de aumentar. As mulheres do campo também vão receber destaque na programação. A gente está trabalhando principalmente com a própria IMATER, o pessoal da FETAG e a própria secretaria, trabalhar uma agenda específica para as mulheres no campo, que foi um dos grandes objetivos, até trazendo seminários, que é um setor importante, ele merece uma atenção, merece sim que hoje as mulheres se tornem mais gestoras das propriedades, e por isso a secretaria vai dar mais palestras, cursos de capacitação. A mostra vai de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana, no valor de R$ 13,00. É a Expo Inter, é a Expo Inter, é a nossa feira que não para de crescer. É a Expo Inter, é a Expo Inter, novas façalhas do Rio Grande vem a ver. Novas façalhas do Rio Grande vem a ver. Novas façalhas do Rio Grande vem a ver. Obrigado.